E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e chegou o dia de falar do segundo episódio da série Falcão e o Soldado Invernal original do Disney Plus e na semana passada eu trouxe ali os meus achismos sobre o primeiro episódio e hoje é o dia de eu trazer eles sobre o segundo episódio logo após a vinheta Pois bem meus amigos, aí na semana passada eu falei um pouquinho sobre o primeiro episódio, disse que gostei, disse que ele abria portas para muita coisa bacana acontecer ao longo desses seis episódios que a série vai ter e esse segundo episódio eu achei que talvez aconteceria bem mais coisas do que o segundo porque são só seis episódios Então eles tem que andar um pouquinho mais rápido já que a história parece um pouco meio complexa, um pouco meio, é foda né Só que não acontece assim grandes coisas não, o episódio é muito bom, tem sequências muito boas, apresentam uma galera que eu ainda vou comentar mais por alto aqui para vocês Apresentam uma galera muito da hora que pode vir a render não só dentro dessa série mas também que possam ser pessoas que aparecerão em possíveis novas produções aí do MCU Mas então vamos entrar um pouquinho aí dentro da história do episódio em si Eles começam tentando dar uma humanizada no John Walters no novo Capitão América Colocando ele ali com um pouco de insegurança sobre assumir esse traje, sobre lidar com fãs, sobre lidar com milhares de pessoas enaltecendo ele Já que ele se torna um símbolo dos Estados Unidos Mas aí mostra que ele tem pessoas ao lado dele que dão força, que acreditam nele e que começam a fazer com que ele também acredite em si próprio Aí tem uma sequência quando ele entra no estádio de futebol americano lá Tem várias dançarinas que abrem espaço para ele poder passar e subir no palco, milhares de pessoas na plateia Lembra muito, muito, muito ali aquelas sequências, aquelas apresentações que o Capitão América fazia durante a Segunda Guerra Lá no primeiro filme dele, eu peguei um pouquinho dessa rima visual assim, foi bem interessante Aí ele chega a dar uma entrevista para uma mulher lá mesmo no meio do estádio Ela pergunta para ele sobre os poderes, sobre as expectativas e tudo mais Aí ele chega a citar alguns Vingadores E aí ele fala, eu não tenho um traje brilhante, eu não tenho super força, o que eu tenha coragem É isso que eu posso oferecer e com certeza eu darei o meu melhor A gente vai ver né, a gente vai ver ainda Aí ao saber que o Sam entregou o escudo e que esse escudo foi parar na mão de outra pessoa E que essa pessoa agora está sendo idolatrada no país inteiro O Bucky resolve ir atrás do Sam para tirar a satisfação e perguntar Por que diabos você largou esse escudo? Por que você abandonou ele? E aí os dois começam a discutir e a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai funcionar a relação dos dois ao longo da série Que vai ser aquela coisa meio buddy cop, saca? De duas pessoas que não se dão muito bem Mas que de alguma maneira devem trabalhar juntas e eles vão se acertando no meio disso, no meio da missão Até que quando chegar no final os dois são todos amiguinhos Está todo mundo muito bem, está todo mundo tranquilo E todo mundo vai almoçar um na casa do outro aos domingos né Só que aí nessa visita que o Bucky faz ao Sam ele fica sabendo sobre os apátridas Resolve ir junto com o Sam lá numa missão para poder tentar descobrir alguma coisa mais sobre eles Quem sabe até capturá-los Aí é legal nessa hora que o Bucky resolve ir na frente né Ele está todo agoniado, ansioso e tal Faz tempo que ele não sai numa missão Eles estão com aqueles pontos no ouvido Aí o Falcão fala para ele Nossa você está tão sorrateiro Só foi ficar um pouquinho lá em Wakanda Que você acha que se tornou Pantera Negra Aí ele fala Não, o correto é Lobo Branco E é muito legal isso, traz muita informação Para quem não é tão ligado nesse universo de super-heróis Talvez não signifique tanto Mas para quem é um pouquinho ligado a isso Tinha muita gente que estava na dúvida Porque já que ele está tentando se recuperar, se regenerar, ficar do bem Largar seu passado, deixar ele lá para trás Até faz terapia para isso Então não seria interessante para ele continuar utilizando o nome aí de Soldado Invernal Inclusive eu até parei para pensar sobre isso né Falcão e o Soldado Invernal O Falcão provavelmente ao final da série deve assumir o manto de Capitão América E o Soldado Invernal deve largar também o seu nome de Soldado Invernal E provavelmente deve assumir o nome aí de Lobo Branco Como ele mesmo fala nesse momento E só que muita gente ainda tinha dúvidas né Os fãs assim mais fervorosos que conhecem um pouco mais da Marvel Eu estava pensando Pô, ele vai ser conhecido como Lobo Branco? Será que ele vai ser conhecido como Nômade? Porque ele já teve essa alcunha também nos quadrinhos E nesse episódio a gente já teve essa resposta né Aí logo em seguida eles veem essa organização carregando dois caminhões cheio de drogas Estão saindo, eles resolvem segui-los Aí é a hora que entra uma sequência de ação meus amigos Digno ali daquela sequência de abertura do primeiro episódio Eles começam a lutar com aqueles caras super fortes lá Que foram alterados geneticamente Que tomaram o soro do super soldado E a pancadaria rola solta em cima de dois caminhões Na velocidade altíssima numa rodovia E aí você vê que realmente não foi só no primeiro episódio Que eles gastaram uma grana pra produzir Fazer bons efeitos e boas lutas Aqui nesse segundo episódio eles mantêm o mesmo nível de produção A luta tá muito bem feita Os efeitos especiais dessa luta muito bem O Falcão voando e toda a destreza dele com as asas muito boa Até que tem um momento ali que o Falcão tem que salvar o Buck né Pra ele não se machucar E os dois acabam saindo rolando no mato E um fica em cima do outro Eu até brinquei porque eu fiz uma live react Assistindo o episódio lá no canal do Caducando Se você quiser ver o link do canal do Caducando vai tá aqui A gente foi reagindo ao episódio ao mesmo tempo Que a gente assistia às 5 horas da manhã Eu acordei 5 horas da manhã pra assistir esse episódio Assistir junto com os meninos Foi muito bacana A gente assistiu o episódio Depois fez um debate sobre ele aí rapidinho E aí o que eu disse pra eles A piadinha que eu fiz na hora foi Eles tiraram essa cena de Liga da Justiça Mas colocaram em Falcão e o Soldado Invernal Eu tava me referindo ao Liga da Justiça Lá de 2017 do Joss Whedon Que tem a cena em que o Flash cai em cima De cara nos seios da Mulher Maravilha E que nessa versão do Zack Snyder Essa cena foi retirada Ainda bem porque essa cena Não tinha nenhum propósito dentro da história E aqui agora é a vez do Falcão cair em cima do Buck Eles ficam com o rosto pertinho do outro E é muito engraçado porque os dois Toda hora estão em atritos E quando eles tem algum tipo de contato assim Eles ficam parecendo aquelas crianças De quinta série de Oh sai fora não me toque não sei o que E no meio dessa batalha em cima dos caminhões Acaba aparecendo o John Walters ali Como Capitão América E a gente pela primeira vez vê a figura ali do parceiro dele O Lemar Hoskins Que ele também se apresenta ali com a alcunha de super-herói Como Estrela Negra Fica um pouco confuso Estrela Negra Tem ele nos quadrinhos esse personagem E ele realmente era parceiro do John Walters Nos quadrinhos Mas também tem um dos vilões ali Um dos capangas do Thanos Que também se chama Estrela Negra É aquele grandão que o braço dele é arrancado Se eu não me engano em Guerra Infinita Pois é ele também se chama Estrela Negra Mas tudo bem Temos aí a figura do Lemar Que ele começa a conversar com eles ali dentro de um jipe Que eles pegam carona com eles E quando o Lemar se apresenta como Estrela Negra O Bucky fica putaço Manda parar o carro Ele desce do carro O Falcão até desce e vai atrás e tal E não explico porque que isso acontece Eu acredito Eu não tenho lembranças Se no primeiro filme do Capitão América Tem alguma menção a isso e tal em algum momento Mas eu andei lendo algumas coisas Pode ser que o Bucky Antes de se tornar soldado invernal Antes dele ser congelado E a Hydra pegar ele para fazer experimentos Pode ser que ele antes usava também A alcunha de Estrela Negra Eu não tenho certeza Eu não lembro Faz muito tempo Desde que eu vi o primeiro Capitão América Então eu acho Que foi isso que deixou ele grilado Que ele acabou descendo Tanto que Na hora que ele desce e vai na frente O Falcão ainda fica um pouquinho O John Walters conversa com o Sam e fala Eu entendo a reação dele Eu entendo ele reagir dessa maneira Mas eu também não quero ser igual o Steve Eu também não quero copiar o Capitão América Eu não quero ser o substituto dele Eu quero fazer as coisas do meu jeito Do jeito que eu posso Quero fazer o meu melhor Ou seja Quando ele fala Eu não quero substituir o Capitão América Dá a entender que talvez O Estrela Negra Talvez o Bucky Possa achar que o Estrela Negra Tá querendo substituir ele Foi aí que eu levantei essa hipótese Sobre o Bucky ter sido o Estrela Negra Em algum momento Eu não tenho certeza disso Como eu disse Faz muito tempo Desde que eu vi o primeiro Capitão América Então não tem essa referência Foi coisa mais de ter uma sacadinha Na hora que eu estava vendo o episódio Aí tem alguns momentos Que a gente tem um pouco mais De aparição dos Apátridas e tal Até da líder deles Uma ruivinha lá que aparece Que a gente fica sabendo Que ela é a líder deles E a gente vê eles falando Que lá eles querem fazer Com que o mundo volte a ser Como ele era durante o Bleep Porque um dos problemas que eles veem É que o governo como um todo Tá muito preocupado em cuidar Das pessoas que foram blipadas Elas estão tendo vários recursos Dá a entender que eles estão recebendo Ajudas financeiras Ajudas psicológicas Todo tipo de ajuda Eles estão recebendo E as outras pessoas Que ficaram pra trás Parece que estão sendo Meio que deixadas de lado É meio que isso que eles vão entender Eu não sei se isso acontece Só mais ali na região deles Ali na Europa Oriental e tal Mas essa é a causa deles Fazer com que o mundo Volte a ser parecido ali Com o que ele era Durante o Bleep Que foi uma época Que acabou surgindo Várias organizações Como essa inclusive E isso é citado Em alguns momentos Tanto do primeiro Quanto do segundo episódio E falando dos Apatrizas Tem um momento Que eles chegam na casa De um dos fãs dele Que eles são adorados Por muita gente E eles chegam na casa Desse cara E esse cara oferece Um dormitório pra eles Oferece comida Oferece um aparato Tecnológico ali Pra eles poderem utilizar E tal E o cara começa a falar Que eles são guerreiros Da liberdade Que lutam Que revidam E isso é interessante De se ver O cara ainda cita Que eles estão sendo Chamados de Robin Hood Aí é o momento Em que você Pelo menos eu Comecei a me questionar Se eles realmente São vilões Ou se eles estão ali Usando essas drogas Pra poderem conseguir Equiparar o jogo Perante ao possível vilão Que ainda não deu As caras na série Eu fiquei muito Com essa dúvida Porque a hora que fala Robin Hood Eu já fiquei meio assim E realmente A gente não vê Eles fazendo mal Pra população Como um todo A gente vê eles Atingindo mais coisas Do governo Então E chega também Um momento Em que eles falam Que não dá Pros idiotas Que assumiram o poder Depois do Bleep Vencerem Ou seja Pessoas tiraram Proveito do Bleep E essas pessoas Estão administrando Aí talvez um mundo Não sei se chega A ser uma ameaça mundial Mas provavelmente sim E elas falam Que esses idiotas Não podem Simplesmente Sair ilesos Disso tudo Ou seja Pode vir a ser Eles os vilões Essas organizações Que acabaram Aparecendo E conseguindo Assumir o poder Mundial Durante o Bleep Já que Metade das pessoas Metade da população Da terra Acabou sumindo Então provavelmente Muitas pessoas Tiraram proveito Dessa situação E o meu medo É que essa organização Que está por trás Do John Walters Tem a ver com isso E talvez eles Possam vir a ser Os vilões Talvez o John Walters Possa vir ali A se mostrar Depois uma pessoa Que ele não se mostrou Ainda que por enquanto Ele está tentando Provar que ele é digno De se tornar O Capitão América Mas eu tenho Muito pé atrás Tenho os dois pés Atrás com esse cara Eu não consigo Olhar pra ele E enxergar ali Um cara digno De assumir o manto Do Capitão América Então Eu acredito Que possa talvez A série ir por essa linha E tem um momento Do Buck Do Sam Que ele é muito emblemático Porque o Sam Fala que eles Tomaram um pau De oito super soldados E que eles Não tem o que fazer O que eles podem fazer Que as chances As opções deles Estão esgotadas Aí o Buck fala Bem Isso não é verdade Aí eu fiquei pensando Caramba O que pode acontecer Aí de repente Eles vão pra Baltimore Chegam numa casinha Simples Bate na porta Um moleque aparece O Buck fala Que quer falar Com o tal de Azaya O moleque fala Que não tinha ninguém Lá com esse nome O Buck insiste Usa lá uma referência Que o cara Iria lembrar dele A porta se abre E a gente vê ali Um senhor Um senhor negro Que recebe os dois Já recebe os dois Assim um pouco Mal humorado Gente Eu falei senhor negro Mas não é gratuitamente Falando o tom de pele Do cara Vai ter explicação Sobre isso Logo após aqui Eu vou falar um pouquinho Sobre como foi A conversa deles Na casa do cara Aí o Azaya Recebe eles Meio assim Meio nervoso E tal Porque ele E o Buck Tem um passado O Azaya Fala que não Vê o Buck Desde 51 Desde a época Da guerra Da Coreia O Azaya Já foi um Capitão América Nos quadrinhos Na verdade O Azaya Foi o primeiro Capitão América Eles utilizaram Cobaias ali Pra poder usarem O soro Do super soldado E naquela época Se a questão racial Hoje é um problema Imagina naquela época Então eles usavam Pessoas negras Pra poder fazerem os testes E o Azaya Foi uma dessas pessoas Que deu certo Que o soro Reagiu bem No corpo dele Ele ficou muito forte Só que Ele acabou ficando ali Meio que largado Ele ficou preso Na verdade Aí foi quando Eles conseguiram O Steve Rogers Aplicaram o soro Nele Deu tudo certo Ele se torna O Capitão América E tudo mais E o Azaya Ficou largado Lá numa prisão Parece que ele fala Que ficou preso Por 30 anos Aí o Capitão América Fica congelado O Buck também O Buck volta Como soldado invernal A gente até lembra De eu acho que Na guerra civil Ou no soldado Não No filme Soldado invernal Capitão América Soldado invernal Que a Viúva Negra Fala que A figura do soldado invernal É uma figura emblemática É uma figura Meio que é quase um mito Porque ele aparecia Em vários momentos Da história Várias pessoas importantes Que morreram Foi ele que matou E tudo mais A gente aí Tem uma noção De que ele tava Na época da guerra Da Coreia E vários agentes Que foram mandados Vários soldados americanos Que foram mandados Pra tentar capturá-lo Ou matá-lo Não conseguiram Nunca mais voltaram Pra casa E foi aí que o governo Sem um Capitão América Pra fazer o serviço Resolveu soltar o Azaya Pra que ele fosse lá E derrotasse o Buck E aí dá a entender Que os dois tiveram Um combate bem foda Assim Eles não falam Não entram em detalhes Só que o Azaya Conseguiu arrancar metade Do braço biônico do Buck Ou seja O cara é foda E tem um momento Em que ele levanta Da cadeira E dá um plano Assim do corpo dele inteiro E o velho lá O ator Que eles arrumaram Pra fazer o Azaya O bicho é monstrão Cara Ou seja Existem possibilidades Da gente ver Esse cara De alguma maneira Lutando nessa série E é tudo que eu quero ver Ainda mais que eu descobri Que ele foi o primeiro Capitão América Agora entra a parte Em que eu ter chamado Ele de homem negro No começo Dessa parte Do episódio Faz sentido Pelo menos na minha cabeça E na minha teoria Porque O Sam entregou O escudo Pro governo Porque ele não se achava Digno bastante Assim como Steve Rogers A série ainda não falou Que ele foi o primeiro Capitão América A história que ele conta É pós Capitão América Daí entender que ele foi Um Capitão América Depois do Steve Rogers Mas se for pra seguir Os passos dos quadrinhos A gente vai Nos próximos episódios Descobrir que ele foi O primeiro Capitão América E ao saber disso O Sam já fica Meio assim Quando eles saem Da casa do Isaiah Que eles são expulsos Da casa do Isaiah O Falcão já fica Meio assim Olhando pra casa dele E tal Dá a entender Que mexeu com ele Saber dessa informação Que um cara negro Foi um Capitão América Em algum momento Inclusive Quando eles estão saindo Ele e o Buck Começam a discutir Na rua O Sam e o Buck Aí uma viatura Da polícia Para o policial Pede o documento Só pro Sam E é válido lembrar Que os acontecimentos Dessa série São Acho que em 2023 Ou 2024 Porque a série Se passa 6 meses Após o Vingadores Ultimato E mesmo assim O cara desta viatura Pergunta pro Buck Se o Sam Tá incomodando ele Os dois Tavam gritando Um com o outro E discutindo Mas o policial Pergunta pro Buck Se o Sam Tava incomodando ele O cara pede O documento Só do Sam Aí o Sam Dá uma discutida Com o cara Fala Tô com o documento Aqui não E tal Até que um dos policiais Fala Cara eles são dos Vingadores Aí o cara muda Completamente O tratamento com eles Mas aí a gente Já vê a carga racial Primeiramente Porque a gente Acabou de descobrir Que teve um Capitão América negro Na saída disso Logo a polícia Para o Sam Que é o Falcão Que é um cara Que já fez tanto Pelo mundo Pelos Estados Unidos E ele é tratado Da maneira que ele Foi tratado E logo depois Dos policiais Liberarem ele Ele né No caso Ele olha pra casa E tal Dá a entender Que o Sam Em algum momento Vai voltar lá Pra conversar Com a Zaya Só que aí O Buck É preso Aí você pergunta Por que o Buck É preso Já que ele foi Perdoado E tal Porque nesse momento Todo que ele foi Fazer todas essas Coisas com o Sam Ele acabou Faltando a terapia E a terapia dele Funciona quase Como uma visita Como uma visita de condicional Que você tem que ir Que você tem que ir lá No seu agente Da condicional Pra dar Prestar notícias Sobre o que você Tá fazendo E tal Mostrar que você Não tá fazendo Coisa ilegal Que você não fugiu Que você não fez Nada de errado E ele não foi a terapia Por isso ele foi preso Aí o Alters Acaba conseguindo ali Com toda a sua influência Soltar o Buck E aí a psicóloga dele Passa Chama o Buck E também chama o Sam Pra terapia O Sam fala Que não vai Aí ela fala Não é tipo um pedido Não é um convite É uma ordem Bem Aí é uma sequência Muito engraçada Aquela parte do Buddy Cop Que eu falei Dos dois serem Uma dupla desajeitada De personalidade forte Que acabam se chocando O tempo inteiro Aí isso acaba Gerando uma sequência Muito engraçada Dentro lá do escritório Da terapeuta Cara tem hora Que ela manda os dois Ficar encarando um ao outro Um de frente pro outro E eles param E ficam olhando assim Um pro outro Aí ela fala Não é possível Que vocês estão guerreando Pra ver quem vai Piscar primeiro Pode piscar É muito engraçado Só que aí Depois de muitas Tentativas de conversa E de estabelecer laços Entre os dois Meio frustradas Tem um momento Que o Buck resolve Se abrir um pouquinho Ele pergunta Por que que o Sam Desistiu do escudo Já que o Capitão América Entregou o escudo pra ele Confiava nele Ele fala que o Capitão Entregou o escudo pra ele Por uma razão E que o escudo Representava muito A figura do Steve Era o legado dele Aí ele fala Que ele deu Praticamente tudo Que representava ele E você jogou fora Como se não fosse nada Aí é a hora Que é a hora da verdade O Buck fala Talvez ele tenha errado Com você E talvez ele tenha errado Comigo também Aí essa é a hora Que a chave vira Porque o problema Porque o problema maior Pro Buck Não é só o Sam Ter se desfeito Do escudo Ter entregado ele Pro governo Ter abrido mão Do escudo O problema é Se o Capitão América Errou com o Sam Com o julgamento De que o Sam Seria digno Pra usar o escudo Talvez o Capitão América Tenha julgado errado O Buck Ao convencê-lo De que ele poderia Ser uma pessoa boa E retornar à sociedade É esse o medo Do Buck Sabe De o Capitão América Ter errado em outros momentos E a avaliação Vamos assim dizer Que o Capitão América Teve dele Também ser errada Aí a gente entende O que passa Na cabeça dele Por isso que ele Fica tão grilado Com essa coisa Do escudo O Walker Tenta mais uma vez Se aproximar dos dois Tentar trabalhar Junto com os dois Aí o Falcão Fala que eles Têm muitas regras De conduta Pra seguir Muitas permissões A pedirem Pra poder fazer O que quer que seja E ele fala Que eles são Agentes mais livres E que eles trabalham Do jeito deles E que nunca teria como Os quatro Trabalharem juntos As duas duplas Aí é o momento Que o Walters Começa a mostrar Um pouquinho Da sua cara Da sua verdade Porque ele vira E fala pros dois Só tem uma coisa Pra dizer pra vocês Não fiquem no meu caminho E ele fala Com uma cara Muito séria Talvez seja O momento mais sério Que a gente vê ali O John Walters Até agora E o final do episódio Deixa um gancho Danado Pro terceiro episódio Porque aí Depois desse momento Com o Walters O Sam e o Buck Estão caminhando Aí o Sam Fala que não sabe Mais o que eles Podem fazer Aí o Buck Fala Você lembra Que o Azaya Falou Meu povo Aí o Falcão Até tinha entendido Que quando ele Tinha falado Seu povo Que ele estaria Falando dos brancos E tal Não sei o que Aí o Buck Fala Não Quando ele falou Meu povo Ele quis dizer É a Hydra E só tem uma pessoa Que tem muitas informações Sobre a Hydra Aí o Falcão Não A gente não vai fazer isso A gente não vai sentar Com esse cara Numa sala E conversar com ele Normalmente Aí o Buck Falou A gente não tem outra saída O Falcão aceita Que fala Mas foi muito legal Esse episódio Eu gostei de ver Que o nível de produção Continuou altíssimo Que o investimento Nas cenas de ação Continuou bacana Assim como no primeiro episódio Eu sei que esse vídeo Ficou muito grande Porque eu fiquei Realmente muito empolgado Espero que vocês estejam gostando Dessa série de vídeos Sobre Falcão E o Soldado Invernal É a primeira vez Que eu faço algo do tipo Aqui no canal De comentário Episódio a episódio De uma série E se der certo Se vocês gostarem Se vocês curtirem É algo que eu vou tentar fazer Com outras séries Mais pra frente Não só séries da Marvel Mas outras séries também Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Pra esse vídeo Não ficar maior Vou tentar descansar um pouquinho Porque hoje Tem muita produção de vídeo Hoje tem possibilidade De sair o trailer novo De Esquadrão Suicida Se realmente o trailer sair hoje Vai rolar um react Aqui no canal E hoje a noite Também tem uma live Muito bacana Em que eu vou receber Alguns convidados especiais Pra gente conversar Sobre filmes nostálgicos Eu espero que vocês gostem Voltem aqui a noite Pra ver essa live E voltem aqui também Na hora que sair O trailer de Esquadrão Suicida Pra gente assistir E reagir junto Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Foi lindo, lindo, lindo Ter acordado às 5 da manhã Pra assistir esse episódio Pra poder trazer Esse conteúdo aqui Pra vocês Aquele abraço E até a próxima sessão Tchau Tchau